Eu vi, não vou esquecer jamais De alguém que fez dos desiguais Um povo unido em mutirão Numa só direção Pra não ser vencido Pelas garras da opressão Eu vi, das planícies de serras Dos confins dessa terra Elevasse um anseio Tão forte Mas calor como veio Quando a sombra da morte Encobriu todos nós Juro que eu vi Quase tudo deu certo Quem não viu chegou perto Mas nos levou um sonho E sonho Hoje vejo meu povo Merecendo de novo Ser feliz Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Eu vi, não vou esquecer jamais De alguém que fez dos desiguais Um povo unido em mutirão Numa só direção Pra não ser vencido Pra não ser vencido Pelas garras da opressão Eu vi, quase tudo deu certo Quem não viu chegou perto Mas nos levou um sonho E sonho Hoje vejo meu povo Merecendo de novo Ser feliz Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Agora é lutar Por tudo que ele quis É hora de mudar Conheço meu país Conheço meu país Enquanto meu país Conheço meu país Obrigado.